Abre e fecha, abre e fecha. A semana foi bem complicada para boa parte dos empresários de Goiânia. Muita coisa estava liberada e funcionando na segunda-feira. Até que o governador Ronaldo Caiado, numa reunião com prefeitos e outras autoridades, anunciou que decretaria um isolamento intermitente. 14 dias fechado, depois 14 aberto. O decreto do governador foi publicado, mas dependia ainda da adesão da prefeitura. Ainda na terça, o prefeito aderiu. Então, na quarta, era para fechar de novo. Aí, na quinta-feira, a juíza Jussara Cristina Oliveira Louza, da terceira vara da Fazenda Pública Municipal, concedeu uma liminar, que suspendia os efeitos do decreto do prefeito. Comércio liberado. Os lojistas avisaram os funcionários, bora voltar. Aí estava todo mundo pronto. Só que o Ministério Público conseguiu no Tribunal de Justiça um recurso restabelecendo o decreto municipal. Aí, na sexta-feira, é tudo fechado de novo. É um vai e volta danado. Não tem planejamento que aguente. A Vitória mora em Senador Canedo, mas trabalha em Campinas. Chegou cedinho para mais um dia de luta. Mas... Eu trabalhei só segunda. Terça-feira eu já não vim mais. Aí, falaram para mim vir hoje, né? Só que eu estou aqui esperando. E o Ivanilson, que veio da Bahia, achando que conseguiria levar mercadorias para a loja de caça e pesca dele. Deu de cara com portas fechadas. É menos de um mês, já vim três vezes aqui, de barreiras. Então, já estou tendo gasto aí de R$ 1.500, entendeu? É o lucro que eu ia ter, estou tendo prejuízo. Então, eu vou parar e esperar que essa situação se resolva, né? Porque ficar desse jeito é difícil. Alguns comerciantes não respeitaram a medida. Abriram o comércio normalmente. Outros só levantaram meia porta nas lojas. O cliente é atendido do lado de dentro. Os ambulantes estão nas ruas. A mercadoria fica no carro, para o caso de a fiscalização chegar. Aí, eles correm e guardam tudo. E por aí vai. E pela quantidade de pessoas e carros nas ruas, dá para perceber que a taxa de isolamento não mudou muita coisa, não, do que já era antes. A prefeitura diz que a vigilância sanitária, guarda municipal e posturas estão nas ruas para verificar o cumprimento do decreto. E para o fim de semana, o que é que se tem? A mesma insegurança jurídica de sempre, já que existem outros recursos para serem feitos ainda na justiça. Vamos recorrer, espero atingir o bom senso dentro do judiciário. E o comerciante, o empresário, não tem estrutura. Como é que funciona 14 para 14? Me dá os meios para contratar 14 dias e demitir 14? Me dá os meios para pagar 14 dias de aluguel e não pagar 14? Pagar 14 dias de energia e não pagar 14? Isso é impossível. Fora dos centros comerciais da capital, nas regiões mais periféricas, a gente percebe mais estabelecimentos que não poderiam, mas estão abertos. Na Bernardo Saião, uma loja ou outra também arriscou abrir. E no centro, a mesma coisa, a maior parte das lojas fechadas. Poucas ainda atendendo clientes de maneira mais tímida. Ambulantes na rua e uma crise que parece não ter fim.